Música Ai meu Deus, não acredito, meu amor, prato na pilha, resta de suco no copo, o homem tá em casa bestando o dia inteiro, não faz nada, meu Deus, tô tão cansada. Ai meu Deus, olha só a louça, meu Deus, tem que fazer janta ainda. O homem foi em casa o dia inteiro, não é possível uma coisa dessa que não me ajudou pra nada. Ah, vai comer esse arroz aí, gente que desce, gente que tá aí, não vou fazer janta não. Ai, deixa eu dar uma ajeitada nessa casa. Ô Lila, me achar esse sapato pra mim que eu vou ter que sair hoje à noite. Não, você tá tirando uma com a minha cara agora, né? Eu cheguei cansada, a pia tá cheia de louça, prato sujo aqui em cima da mesa, eu tenho que dar a limpada na casa, você ficou o dia inteiro em casa e você também pediu pra eu me achar sapato. Isso é mais que obrigação sua aí, tá aí, ó. Eu queria... Eu queria ir me achar e eu vou ter que sair. Olha, pode esperar ela sentada, porque se limpar você vai cansar, porque vai ficar aqui, ó. Eu vou varrer a casa e vai continuar no mesmo lugar. Porque eu não sou sua empregada, eu não sou cachorro não, então vai ficar aqui, ó. Vou limpar a minha casa. Também é muita folga. Ô Lila! Traz um copo com Nescau aí pra mim. Ah, fica daí, espera um copo com Nescau, você não vai... Com leitinho pra mim, esquenta lá no micro-ondas. Não vai fazer e vem pegar seu Nescau não, seu folgado, fica daí. Nescau pra mim, você acha que eu sou um folgado, meu? Mulher chaco, caramba, meu. Não acredita, tá de chinelo em cima do sofá, lava essas almofadas essa semana, filho de Deus. Tenha dó de mil, tanto que eu trabalho nessa casa. Você acha que eu sou escrava sua agora? Nossa, eu me entendi com meus chinelos, você tá levando uma com minha cara. Pelo amor de Deus, tira esse pé com esses chinelos sujos daí. Você precisa na rua, rapaz. Vai se lascar com ela, rapaz. Vai. Ah, caramba, para, meu. Mulher chaco, tá doer, machucado. É pra doer mesmo, seu malvoloide. Malvoloide, você. Sim. Nossa, agora eu vou jantar. Tem janta pronta? Vai lavando essa louça pra mim, enquanto eu coloco no varal, depois eu ajeito a água pra gente comer, pelo amor de Deus. Eu tô muito cansada. Eu tô te perguntando se tem janta, eu não tô falando de lavar louça, não. Quem tem que lavar louça é você, não é eu. Ai, meu Deus. Você disse que o corpo foi pra mulher, não foi pra mim, não, minha filha. Não custa você dar uma força. Não, eu não vou lavar, não. Eu trabalho o dia inteiro, eu tô cansada. Ainda é que eu coloco no varal ainda. Você disse assim, eu quero dizer que não tem janta, né? Não, não tem janta pronta ainda, não. Eu vou te matar na unha, viu? Me aguarde. Você vai ver o que eu vou fazer com você. Meu Deus, não acredita. Minha roupa que tirou do bar, meu Deus, colocou no ser de roupa suja. É muita folga, meu Deus. Nem pra colocar roupa lá pra lavar, tirar roupa, deixa eu jogar no chão do banheiro. Isso não é muito folgado. Opa, e a mãe, já chegou do trabalho? Aquela veia chata no agente não chegou ainda não, por quê? Nossa, rapaz, o senhor não muda aí, sempre grosso, ignorante. Por que o senhor trata a mãe desse jeito? Aí eu chego aqui, ela fica mandando eu fazer esse bicho de casa, senão é minha obrigação, não é ser esse bicho de mulher. Tá, mas o senhor tá de férias e a mãe trabalha o dia todo, ela chega cansada, vai fazer janta, tem que lavar sua roupa. Poxa, custa ajudar ela? Eu não vou ajudar. O serviço de casa não ficou só pra mulher, não. É muito chato. Mas nem pra o quê? É companheirismo, você tem que ajudar a mãe. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou embora de casa, vai ficar seis, duas vezes sozinha pra vocês aprenderem. Ah, mas o senhor merece morar sozinho mesmo, não dá valor pra minha mãe. Sou um daqui, sua chata, enjoada. Menina chata, meu. Tá com dó da mãe, por que não vem cuidar do serviço pra mãe dela? Sou obrigado por estar fazendo serviço de casa aqui. Vou fazer e acabou. Eu vou assumir daqui, já vou arrumar minhas malas e assumir daqui. Quando chegar já não vai me achar mais aqui. Fecha o descansão. Oxe, o que que tá acontecendo que você tá segurando esse celular? O que é que tem esse celular aqui? Eu tô segurando o celular de ninguém. Você não vai bater em mim, não, rapaz. Tá pensando o quê? Você acha que eu vou aguentar a morte de você? Fica na sua. Pega as suas coisões aqui. Eu sou mesmo. Eu não sou obrigado a aguentar a imposição sua. Vou pegar minha... Né de hoje que você tá aprontando comigo. Vou pegar minha mochila de você agora. Né de hoje que você tá me tratando com ignorância. Vai, desaparece aqui. Fica na minha celular. Torce a corqueira aqui, ó. Você merece um soco na cara. Olha aqui, só vou te falar uma coisa. Eu já apanhei muito de você, mas hoje em dia eu não apanho mais não, meu filho. Tá? Eu sou independente. Eu não sou obrigado a aguentar a desaforção seu. Você não me valoriza. Eu trabalho. Eu tenho a minha casa. Você acha que eu vou ficar aguentando a imposição sua? Ainda levar a tapa seu? Acabou. Acabou. Tendo a escravidão, acabou. Fica aí na sua casa e eu tô indo embora, viu? Some daqui. Eu preciso ficar sozinha do que mal acompanhada. Fica sozinha. Tá bom? Sou ignorante. Casca grossa. Você merece ficar sozinha. Vou ficar sozinha não, meu filho. Eu sou... Eu tenho um Deus na minha vida. Sou ignorante. Nossa mãe, o que que aconteceu? Que eu vi o pai descendo com a mochila nas costas, uma gritarinha? Ah, minha filha levantou a mão aqui pra mim. Ele tava mexendo no celular, fui falar com ele o que que ele tava escondendo de mim. Arribou a mão pra dar um soco em mim. Eu segurei no braço dele e falei que eu não ia apanhar mais de homem não. Quantas vezes seu pai já me bateu nessa casa? Essa não é a primeira vez não, só que agora eu não vou apanhar mais não. Falei pra ele, se fosse o pai ver desse jeito, que ele sumiu daqui. Eu sou independente. Não tem necessidade de eu estar apanhando de homem. A senhora aguentou até demais, né mãe? Eu sei que ele é meu pai, eu respeito, amo porque é meu pai. Mas do jeito que a senhora tava vivendo com ele, não tinha condição não. Ah, não sei não. Seu pai tá com alguma coisa errada por aí não, minha filha. Porque não tem cabimento, é coisa dessa. Porque ele não deixou mexer no celular. E sempre me maltratando, falando grosso comigo, me escuiabando. Tô contendo a mão aqui dentro de casa. Alguma coisa errada tem. Aí eu sou obrigada a aguentar? Mulher é cachorro por acaso, mulher é tapete. Mulher é empregada de homem, dá pra aguentar a humilhação da querer bater ainda. Não, não dá não, filha. A senhora não é obrigada a aguentar a agressão não, né mãe? Não. Não mais que ele seja meu pai, ele tá errado. Muito, muito errado. Eu não sou obrigada não. Aí saiu, eu pegou a bolsa e saiu. Eu pus pra ir embora. Agora pra onde foi, só Deus sabe. Ah, mãe, foi melhor assim. Eu não queria que você se separasse, mas pra senhora ficar apanhando dele, eu prefiro a senhora sozinha. Todo relacionamento, existem brigas ou discussões, mas a partir do momento que falta o respeito de ambas as partes, é preciso tomar uma atitude. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Isabel do canal Família Alves. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se você gostou, comenta, compartilha, deixa o seu like, vai lá no nosso canal, ativa o sininho de notificação e até o próximo vídeo. Beijo!